e bem-vindos a mais um vídeo do canal hoje a gente vai fazer esses porta-biz personalizados com o tema da páscoa muito legal um coelhinho com feliz páscoa dos dois lados e é bem simples quando a pessoa abre ela retira a caixinha dela de chocolate que de dentro é muito fácil muito legal bem prático e eu vou te mostrar o passo a passo completo e a arte está gratuita vem comigo e para fazer essa caixa a gente vai precisar apenas de três folhas já estou com elas aqui impressas eu vou te mostrar o que deve ser feito mas antes disso não esquece de deixar o seu like porque isso ajuda muito o nosso trabalho e vai fazer com que o youtube divulgue mais o nosso canal então deixa aquele like que isso vai nos ajudar bastante eu te agradeço demais então vamos lá vamos começar eu fiz essa na cor amarela já tinha feito uma na cor verde e vou mostrar agora pra vocês como é que a gente faz primeira coisa é muito simples essa parte aqui ó vocês cortam tudo tira todo o branco eu vou cortar aqui com a régua e o estilete porque como é linha reta é melhor de cortar enquanto eu corto eu queria pedir para você se inscrever no canal a gente está postando um vídeo todo dia e sempre com uma ideia legal que vai te ajudar a ganhar dinheiro com papelaria personalizada então se inscreve e não perde mais os conteúdos que a gente está trazendo feito isso cortamos todos os brancos não tem mais nada agora tem essas linhas aqui ó todas essas linhas você vai dobrar bem simples dobra eu tô dobrando com a mão mesmo mas pode dobrar com a espátula também do jeito que você quiser dizer que você achar melhor enquanto eu dobro eu vou te mostrar o arquivo dessa arte como é que ele é como é que você vai fazer para imprimir vem comigo para a tela do meu computador e a arte é bem simples a gente fez um arquivo aqui muito fácil de usar essa primeira parte aqui é o molde que vai envolver a caixinha de bis a gente pode mudar a cor dela essa segunda parte é os coelhinhos têm feliz páscoa aqui bem simples você vai ver como é que corta ele de um jeito bem simples e fácil vou mostrar no passo a passo da mesma forma essa caixinha que é o molde da caixinha de bis é um arquivo bem simples e fácil de utilizar com certeza você vai montar com facilidade vendo o passo a passo que eu vou mostrar no vídeo mas antes vem ver comigo aqui como é o nosso curso de papel nosso curso de papel ele é bem simples é voltado para quem está começando a gente põe as aulas bem facilitado mesmo de fácil entendimento ea gente mostra como baixar como utilizar o coral draw dicas sobre a impressora como usar o canva trabalhos de gráfica rápida caixas personalizada serviços no pro show se você quer ganhar dinheiro somente online vendendo retrospectiva e convite digitais o módulo também do pro show e tem muitas retrospectivas de bônus também módulo sublimação muito legal para quem quer ganhar dinheiro dinheiro nessa área encadernação e uma série de outras áreas galerias de personagens muito legal mesmo tem um mega pex silhuete todo tipo de arquivo que você precisa para trabalhar com silhuete vai ter aqui nesse módulo mídias sociais pec coral draw logotipo ícones eu vou até parar de falar porque é muita coisa senão o vídeo vai ficar muito grande mas se você quiser dar uma olhada melhor clica no link que está na descrição você vai ver a questão de preço a questão do acesso vitalício e vai ver que vale muito a pena trabalhar com o nosso curso de papel porque ele conta com uma galeria com milhares de arquivos que vão com certeza ajudar você a começar a ganhar dinheiro nesse ramo de papelaria personalizada então vamos lá para o nosso passo a passo do molde da caixinha porta bis pronto agora que você já viu a arte a gente já viu também sobre o nosso curso e eu já terminei aqui as dobras repara que estão todas dobradas assim mas tem umas dobras que a gente precisa dobrar para o outro lado no caso essa daqui ó vai ter que ser assim desse jeito aqui ó aí eu volto elas e dobra assim só isso é essa e essa outra aqui também porque elas vão se encontrar aqui vai ficar desse jeito aqui ó desse jeito aqui legal então feito isso agora a gente vai para o próximo passo esse próximo passo aqui também é muito simples mas tem um detalhe que você vai poder fazer melhor e mais bem feito que eu vou te dizer agora um segredinho bem básico primeira coisa que você vai fazer separar os dois depois de separar você corta esses três lados retos aqui ó das duas folhas certo corta assim se quiser cortar na régua também pode pronto a gente cortou as partes reto das duas folhas aí agora a gente vai juntar elas desse jeito aqui ó unido as partes são retas para deixar bem igual um ponto unido todas duas unidas agora sim a gente corta a parte de cima as duas folhas ao mesmo tempo e a gente vai contornando deixando aquela borda branca porque facilita mais o corte e destaca melhor o desenho bem mais fácil você já corta os dois de uma vez só ganha tempo e o corte ainda fica mais perfeito os dois cortes vão estar iguais e terminamos de cortar os dois ó tá vendo os dois são iguais eu posso separar aqui agora beleza já cortei e agora a gente vai para essa parte aqui essa parte é bem simples você vira a caixinha assim ó e ela vai ser desse jeito aqui né só que eu vou abrir ela só para poder colar os coelhinhos em cada lateral vou passar cola cola que eu uso é a cola instantânea mas você pode usar qualquer outra cola aqui que dá certo a cola que você achar melhor eu uso a cola instantânea da acrilex porque ela seca mais rápido e assim aumenta a minha produção ela é bem econômica e assim eu ganho tempo e também economizo porque ela rende muito essa cola colei um lado e agora eu vou colar o outro da mesma forma passo cola aqui ó nessa parte aqui e venho com um coelhinho desse jeito colando ó muito simples agora terminando essa parte aqui que a gente pode fazer a gente pode colar agora uma ponta na outra eu vou passar cola aqui dentro e vou colar já passei cola como é a cola instantânea ela seca rápido se for outra cola se você for usar outra cola você coloca assim na mesa e coloca um peso por cima que aí ela fica secando e você vai fazendo a outra parte da caixa que é essa daqui que eu vou mostrar para vocês agora que é a parte do berço onde a gente vai colocar o bis a caixinha de bis dentro e essa caixinha aqui é bem simples é bem intuitiva é só você cortar todo o branco vou cortar aqui para vocês enquanto eu corto vou dizer para vocês o preço o preço que eu vou cobrar nessa caixinha é cinco reais né eu tô falando sem o bis né se a pessoa quiser comprar com a caixa de bis aí eu vejo quanto é que tá o preço da caixa de bis e já tá vendo ela completo completo né mas uma ideia legal é você já comprar as caixa de bis compra no preço legal e você monta a embalagem faz um preço e começa a apostar porque isso aqui vende muito principalmente quando tá mais perto aquelas pessoas que não compraram o ovo e elas compram algo mais simples isso aqui é muito legal dá para você ganhar um lucro legal porque você lucra na caixa de papel e você lucra na caixa de bis né no chocolate duas formas de lucro e não é tão difícil pronto já cortei a caixa agora é bem simples é só dobrar nas linhas vão aonde tem linha você dobra e onde tem as abas de colagem você passa cola que são essas abas linhas pequenas aqui ó é muito fácil bem intuitivo fazer essa caixinha aqui do bis aí você passa cola em cada uma delas ó nas quatro só passar um pouquinho de cola aqui vai fechando e vai montando a sua caixinha do porta bis tema páscoa e esse porta bis também pode ser para outros temas se você quiser presentear em outras datas por exemplo dia das mães tá aí o molde você troca só a mensagem troca o desenho do coelho e coloca outro desenho feliz dia das mães que dá para fazer também dá para fazer muita coisa legal com essa caixinha que lembrancinhas de aniversário de empresas com fraternização de natal muita coisa dá para usar essa ideia aqui com esse mesmo molde aí sobraram essas duas abas essas duas abas você dobra para dentro também porque vai deixar a caixinha mais firme eu sempre gosto de fazer com essas abas por causa disso porque deixa a caixa mais forte dá a impressão de que o material é mais grosso um papel melhor e aí valoriza mais o seu trabalho e aí é só colocar aqui dentro da embalagem e fecha direitinho bem legal e olha aí como é que ficou a nossa caixinha de bis personalizada muito legal muito bacana bem fácil de fazer e fácil de vender e eu espero que você tenha gostado desse vídeo foi mais uma ideia para o dia da páscoa tem uma playlist aí completa com várias ideias da páscoa essas aí que vocês estão vendo ao fundo pode clicar em qualquer um desses vídeos todos eles têm arte gratuita para você ganhar dinheiro nessa época da páscoa trabalhando em casa se você gostou deixa aquele like se inscreve no canal e eu te aguardo aqui nos próximos vídeos E aí E aí E aí E aí E aí E aí